Semana. Designers, publicitários, cartunistas e outros profissionais de Campina Grande e João Pessoa se reuniram e montaram o Coletivo WC. O resultado dessa união você confere agora no bate-papo que o repórter Hermano Júnior teve com eles. Ele foi criado com o objetivo de divulgar o trabalho de alguns quadrinistas aqui da Paraíba. Eu vim até João Pessoa conversar com o Coletivo WC, pelo menos com boa parte dos integrantes, não é isso? Sejam bem-vindos à Universidade. O Coletivo existe desde quando? O Coletivo existe desde julho de 2010. Foi quando a gente publicou a primeira tirinha no nosso blog. Ele começou aqui em João Pessoa? É, no começo tinha só gente de João Pessoa, aí começaram a surgir pessoas interessadas de outras cidades e a gente resolveu acoplar o Estado todo. E Campina também tem uma parte dos integrantes do Coletivo WC. Também conversei com eles. Vamos ver como foi esse bate-papo. Como é que acontece essa relação de vocês, essa comunicação entre os produtores dos quadrinhos? A comunicação toda é via internet. Funciona, inclusive as publicações todas são feitas via internet, né? Tudo é pensado para a internet. Isso, é, divulgação também em redes sociais e sempre por internet, né? Inclusive a proposta do Coletivo é disponibilizar material sempre online, de forma digital. Em Campina Grande eu convente isso aí com dois e tem Rodrigo Leão também, que é de Campina Grande. Eu quero que vocês se apresentem aqui para a gente e falar de quem não está aqui também, né? Que tem mais pessoas. Meu nome é Thais Gualberto, eu, entre outras tirinhas, publico a tira, o que eu publico mais é a tira de Olga no Coletivo WC. Eu sou o Tiago Leal e eu não tenho nenhum personagem fixo. Publico tiras avulsas sobre situações avulsas. Eu sou o Tiago Leal e eu faço a tira do batata porque é a única que eu sei fazer, o único personagem que eu sei exemplo. Eu sigo na mesma onda do Tiago atualmente, né? Eu sou o Samuel Góes e minhas tiras são avulsas, eu abordo temas diversos, os que são ou não do cotidiano, basicamente. Outros integrantes que estão aqui, tem o Igor Tadeu, que também trabalha com temas diversos, mas eu acho que ele gosta de trabalhar muito em relação com música. Eu tenho um grande amigo, o Meryl Delis, amigo pessoal da gente, que é o Ricardo Jair. Tem Henrique Magalhães, né? Que é meio que um patrono distante da gente, que é o criador da Maria e é um cara já tradicional, de tirinhas, é um cara da academia, que estuda quadrinhos. Tem Luiz, Luiz Costa, que também trabalha como ilustradora. Então a formação dos integrantes é diversa. Ainda não tem mais jeito. Tem mais jeito. Tem Demburgo, que é dono de agência de publicidade. Franklin, geralmente desenha o material de Demburgo, né? Franklin e Demburgo, eles fazem uma dupla. Os quadrinhos são ligados, tem um caráter humorístico, que é o chamado webcomic. Explica o que é um webcomic. Webcomics é uma proposta de divulgação de tirinhas ou de material de comics, né? De história em quadrinhos online. É uma proposta que já vem há muito tempo sendo divulgada, né? Porque é uma forma de você compartilhar o material na mídia que a gente tem hoje, né? Principalmente a internet. Na verdade, existe um blog, o Coletivo WC. Depois passou a fazer parte das redes sociais e hoje já tem um domínio, né? Coletivo WC.com.br E todo o feedback das pessoas que conhecem o nosso trabalho é através ou das redes sociais ou do próprio site. A gente faz as webcomics, elas são o mote, mas a gente quer elaborar outros projetos, né? Então, aí, entre exposição, né? Se possível, no futuro, intervenções urbanas, se possível, administrações coletivas, né? Porque agora, em 2011, a gente fez a exposição coletiva no Festival do Mundo. Cada um fez um trabalho. Foi uma coisa, assim, extraordinária. Porque daqui de lá, a gente coordenando. Para Aristiano, quais são os projetos? A gente pretende continuar publicando na internet, claro, que é o nosso foco, início, principal. Mas a gente também quer começar a agir em outras plataformas, assim, outras maneiras de divulgar o trabalho, né? Seja fazendo camiseta em uma geladeira, bóton e calendário. E um dos... A gente começou com o Zinho. Foi a nossa primeira publicação, assim. Muito obrigado por esse bate-papo. E eu gostaria que vocês divulgassem o endereço do coletivo para o pessoal que quiser conhecer, né? Um pouco mais de trabalho. O endereço é simples. É coletivo.wc.com.br. É só entrar lá... Ou .com, né? Ou .com. É, qualquer um dos dois vai dar lá no site. É só entrar lá e ver os nossos trabalhos. É, qualquer um dos dois vai dar lá no site.